Tô sentindo esquerda, tô sentindo esquerda Tô sentindo essa Sai fora Sai fora Não, não, não é esquerda Nossa O cara tá de hack Tô tremendo Primeira final do dia Vambora Primeira final do dia Vambora, é isso É isso Nossa, eu quase matei o outro Eu vou matar alguém ainda, calma Ó, esse daqui, esse daqui, esse beisebol Não, ele foi bem, ele foi bem, ele foi bem Esse daqui, esse daqui, esse daqui Quase Ai, caralho Ai Ai A pombinha, a pombinha, a pombinha Não, não, não Esse daqui, esse daqui Calma, calma Esse daqui, esse daqui Quase o beisebol foi Esse daqui, esse daqui Quase ele foi de novo Esse daqui, ele aqui Ai, eu tô quase matando alguém, eu não mato A pombinha, a pombinha, a pombinha Caralho, eu quase matei a pombinha O pirata, o pirata Não, 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 não Cara, não tente machucar as outras pessoas, gente Tudo sempre dá errado, mano Minhas partículas mágicas Hã Ai Agora, Alan, é um feiticeiro Você pode ver o livro de feitiços dele Abrindo seu painel de vantagens Ou clicando no botão desta janela Gente, eu não sei nem direito O que é esse jogo Eu sei que Se puder ler isto Salve o programa Se puder ler isto Então, deixe o programa E vou poder Ler-se-se-á-lor E testa o programa Quando você ria Ler-se-en-cânt Perla-se-das-program Se você pode ler isto Saia do programa É, então Esse é o programa, né, mano Câmera, de focar minha cabeça Foca o bagulho, mano É que minha câmera foca a minha cara Não é pra focar a minha cara É pra focar o tremoço, mano Comida de velho? É, só velho pode comer mesmo É isso mesmo, tá? Tá bom, ô jovem Boca, caralho Aí, obrigado Aí, ó Isso, é um tremoço Daí você vai, ó Caralho, eu errei minha boca, tá? Hum Nossa, é bom, mano Salgadinho pra caralho Experimentem, mano Porra, velho Que play foi essa? Eu mereci a vitória, mano Porra Foi eu que ganhei Foi eu que ganhei Foi eu que ganhei Puto, o cara é muito bom, velho Meu Ai, deu ataque cardíaco Ai, doi meu coração, mano Ai, nossa Essa foi muito Nossa Alan Franzói Vai brigar pelo sub E também Sejam bem-vindos Caralho Filha da puta, mano Caralho, só quei minha mão na mesa Sem querer Ai, mais um machucado Ai, eu bati sem querer no teclado Caralho Calma, gente Fiz merda Eu dei um soco na mesa sozinho, mano Deu pra caralho Era bom É antigo, mano Os amarelos tentando roubar nós Na moral, amarelo Na moral, mano Aí, ó Olha o que os amarelos ficam fazendo Aí, ó Olha o que os amarelos ficam fazendo Aí, ó Esse é o tipo de amarelo Vocês estão vendo isso? Aí, ó Vocês viram? O que estava acontecendo aqui? Era dois caras amarelos Só brincando entre eles, mano No meio da pista ali, mano Vocês viram? Por que o amarelo perde sempre? Nossa, mano As bagulhas estão levando nossos ovos Larga Cara, estamos com 30 ovos Opções inúteis Por aqui Por que é pra eu sair do jogo, mano? Entendi Por que eu vejo as opções inúteis, mano? Tá certo, né? Exibição, idioma Tá bom O jogo tá querendo que eu feche ele Eu devo fechar? Será? Por aqui Sair? Sim E não volte mais It's a trap Não entra minhas bolas, cara Todas batem na trave, mano Todas batem na trave Ia ser mó golaço, velho Eu preciso acender Calma, calma, calma Vou precisar de um multitasking aqui Nível 45 Calma F*** Eu preciso da bombeta Eu preciso da bombeta Right here, guys Yes Yes E aí, banda de volta É isso, time É isso, mano Vambora, mano Não vai roubar nosso trado, não, mano Nossa Podem ser eu voando, mano É, foi o azul que foi dessa vez, mano Ganhamos, né? Acredito Caralho, mano Ganhamos, mano Que isso Vai, segura Segura ele Segura ele Me ajuda Me ajuda Falgar Me ajuda Ele vai me empurrar Me ajuda, gente Pelo amor de Deus Eu não fiz nada Pra merecer isso Impor esse refrigerante É, good É, good É, good Bloqueando visão Ele passou Ele passou Pega esse 4 aí Pega Tem corda Cara, esse smoke foi muito cagado, velho Fala pra você Ai, caraca Nossa, tem 3 no céu Nossa, foi muito Nem era pra fazer isso Nem era pra fazer isso Nem sei como foi parar lá, mano Fala a verdade Eu fiquei impressionado Era pra cair Nem sei onde Mas caiu lá Alan, mais alguma Coisa Relaxa, era só pra pegar esse CD aqui embaixo I'm the realest one That's reppin' Oh my God Oh my God If I die I'm a legend When they lay me down to rest I know I was always reppin' Oh my God My whole life My words been my greatest weapon